Bem-vindos a nossa emocionante jornada através das páginas O Poder do Hábito. Nesta série de vídeos vamos explorar os insights poderosos que este livro oferece sobre como os hábitos afetam nossas vidas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E o que torna essa série ainda mais especial é o compromisso que eu estou firmando de dedicar tempo todos os dias para mergulhar nas sabedorias deste livro. Cada dia reservarei de 15 a 30 minutos para uma leitura reflexiva e compartilharei minhas descobertas com vocês. Essa abordagem permitirá absorver gradualmente as lições valiosas de Charles e aplicá-las de maneira prática em nossas vidas. Os hábitos têm impactos profundos em nossa rotina diária, moldando nossas escolhas, produtividade e sucesso geral. Através de histórias fascinantes e pesquisas científicas convincentes, desvindaremos os segredos por trás desses padrões comportamentais. Ao longo dessa série exploraremos como os hábitos funcionam, como podem ser moldados e como podem ser usados para alcançar os nossos objetivos. Espero sinceramente que você se junte a mim nessa descoberta de autoconhecimento e crescimento. Até lá!